Na Rússia, Ladalaique é convertido em aberração com 14 rodas, que? Meu Deus Como isso foi possível, meu Deus? Cara, isso funciona Cara Tá real, véi Acaba com o sofrimento dessa coisa, os rússios atacaram novamente dessa vez com o lado da Riva É, pra quem faz T-34, mano, isso aqui não é nada Isso aqui não é nada Depois de que lá no lado da Laika que cuspia fogo pelos faróis Os rússios não se contentaram e resolveram superar Na verdade é o lado da Laika com 14 rodas Meu Deus, véi, 14 rodas, pra que isso, mano? Caralho, é da vídeo Isso funciona, mano? Caralho, 13 rodas Não, eu quase 13 rodas Aba, 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 aba Existe uma utilidade pra esse carro Enfrentar As inundações da Marginal TT em São Paulo Maravilhoso Porque, tipo assim, o motor e a parte mecânica tá toda lá em cima, né? É só o eixo de transmissão que tá lá embaixo mesmo? É Maravilhoso, mano Isso aqui pra andar nas enchentes é maravilhoso Agora, quando você tiver que trocar os pneus dele, meu amigão Aí você vende só a casa Vai ter que trocar os pneus de trator e caturno Mais 12 rodas atrás Puta merda Que desgrama Começou o Ciro Games? Porra Logo mais eu vou lá ver se ele tá nos games mesmo Cacete Eita Eita Eita